Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui, no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Hoje será um dia para fazer escolhas e tomar decisões importantes, ariano. Se você tem esperado para se posicionar, emitir uma opinião ou mesmo realizar uma mudança de vida, agora é a hora certa para fazer isso. Cor do dia azul escuro, número de sorte 19. Touro. Celebre a vida e tudo o que te traz felicidade, taurino. Hoje é um dia para aproveitar os bons momentos. Os astros mostram que você estará com a mente mais equilibrada e aberto para as boas emoções que a quinta-feira te reserva. Cor do dia ou vermelho, número de sorte 51. Gêmeos. O conhecimento, inspiração e estudos ficam favorecidos para você, geminiano. Use o dia para pensar em como colocar novas ideias em prática ou expandir o seu aprendizado. Aproveite para fazer planos intelectuais para o ano que vai começar. Cor do dia ou violeta, número de sorte 39. Câncer. O céu de hoje pede que você faça uma avaliação do ano e perceba o que não deve ser dado para o próximo ciclo que vai se iniciar. Traga leveza ao seu coração. E se você deixou algo pendente que precisa ser solucionado, use o dia para fazê-lo. Cor do dia ou laranja, número de sorte 49. Leão. O dia é bastante favorável para todos os novos projetos, Leão. Por isso, use o momento para estabelecer metas claras e possíveis, nas quais você quer verdadeiramente se focar no próximo ano. Perceba o que é bom e importante para você. Cor do dia marrom, número de sorte 35. Virgem. Reconheça todo o seu potencial e perceba quais são os seus talentos que estão sendo pouco aproveitados, virginiano. Faça hoje um compromisso de impulsionar as suas habilidades e expressá-la em todo o seu potencial. Cor do dia ou amarelo, número de sorte 14. Libra. O céu do momento favorece a sabedoria para você, Libriano. Também indica a necessidade de paciência. Por isso, evite fazer planos imediatos. Nem espere que tudo se resolva de uma hora para outra. Volte-se àquela parte de você que é sempre sábia e ela vai saber o que fazer. Cor do dia ou rosa, número de sorte 11. Escorpião. Escorpião. Cuide das relações familiares e busque pela companhia daqueles que são mais importantes para você, Escorpião. Os astros dizem que esse é o momento de se cercar das pessoas que querem o seu bem e que fazem você se sentir verdadeiramente em casa. Cor do dia ou preto, número de sorte 37. Sagitário. Sagitário. Por isso, use o dia para fazer bons planos para a carreira e pensar em maneiras de ganhar mais dinheiro no ano que vem, Sagitário. O momento pede para investir na prosperidade. Cor do dia ou verde, número de sorte 9. Capricórnio. Se desapegue daquilo que não serve mais para o seu novo ciclo, Capricorniano. E evite carregar os pesos do passado com você. Agora é um momento de renovação e o céu está ao seu lado para cumprir essa tarefa. Cor do dia azul claro, número de sorte 39. Aquário. O céu do dia favorece a ordem e os limites aquariano. Por isso, os planos que ficam favorecidos para o dia de hoje são todos aqueles que envolvem metas e objetivos concretos e específicos. Use o dia para pensar com os pés no chão. Cor do dia ou cinza, número de sorte 44. Peixes. Use o dia para estar em contato profundo com você mesmo, pisciano. Se possível, tire algum tempo para si e preste atenção no que seu coração tem para dizer. Use o dia para exercitar a intuição e deixe que elas conduzam as suas escolhas no futuro. Cor do dia ou branco, número de sorte 42. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias. André Mantovani.